Em tempos antigos, envoltos no manto da noite dos tempos, a humanidade tecia histórias que transcendiam a linha tênue entre a realidade e o mito. Uma dessas histórias, rica em mistério e esplendor, é a da lendária Atlântida. Hoje, numa sabedoria que inspira, mergulharemos nas profundezas dessa narrativa, desvendando a aura que envolve esse enigma milenar. Que esta jornada inspire sua mente, toque seu coração e provoque reflexões que ecoem através do tempo. Numa época onde a Terra era mapeada por reinos de sabedoria e poder, existia Atlântida, uma ilha além das colunas de Hércules, graciosamente erguida no azul profundo do oceano. Dotada de uma tecnologia e sabedoria que superavam as civilizações contemporâneas, Atlântida era um paraíso terreno, onde a harmonia entre homem, natureza e o divino era a essência da existência. O ápice. Num momento de incomparável grandeza, Atlântida alcançava o ápice de seu esplendor. Essa joia do mundo antigo era um testemunho do que a humanidade poderia alcançar quando em harmonia com os desígnios divinos e as forças da natureza. As ruas de Atlântida eram adornadas com mármore e ouro, refletindo não apenas a luz solar, mas também o brilho do conhecimento e sabedoria que fluía como rios em suas veias. Os Atlantes, em sua era dourada, dominavam uma tecnologia que, mesmo aos olhos modernos, pareceria miraculosa. Eles haviam conquistado o poder do cristal, capaz de armazenar energia, comunicar-se à distância, curar o corpo e harmonizar o ambiente. Sua arquitetura, avançada e respeitosa ao equilíbrio ecológico, fazia de cada construção uma obra de arte viva, simbiose perfeita entre a criação humana e a natureza. Cultivadores de uma espiritualidade profunda, os Atlantes acreditavam na unidade de todas as formas de vida e na existência de um propósito superior que guiava o universo. Eles praticavam uma forma de governo que era ao mesmo tempo uma democracia espiritual, liderada por sábios e sacerdotes escolhidos não por ambição, mas por sua pureza de coração e compromisso com o bem comum. Neste período de esplendor, a Atlântida não era apenas um centro de avanço material, mas também um farol de sabedoria ética e espiritual para o mundo conhecido. Comerciantes, estudiosos e buscadores de sabedoria de terras distantes eram atraídos para a Atlântida como mariposas para a chama, sedentos pelo conhecimento e pela cultura que a ilha prometia. Este foi o ápice de Atlântida, um tempo de luz e harmonia, onde a utopia parecia não apenas possível, mas vivida diariamente. É a memória desse ápice que incita o fascínio e a curiosidade através dos milênios, um lembrete eterno do que é possível quando a humanidade se une sob os ideais de amor, sabedoria e respeito mútuo. O crepúsculo. Todavia, um aviso imortal à arrogância das almas, Atlântida caminhou em direção ao seu ocaso. A degeneração moral e a exploração imprudente de suas descobertas elevadas fizeram com que seu povo se afastasse das trilhas da retidão. Desviados pelo orgulho e pelo desejo de domínio, os Atlantes esqueceram os ensinamentos sagrados que haviam garantido sua prosperidade e equilíbrio. Os celestiais, testemunhas desse desvario, viram-se compelidos a intervir. Consternados com a decadência de uma civilização que, outrora, for o pináculo da harmonia entre o céu e a terra, decidiram retirar Atlântida do cenário mundial. Em uma manifestação de poder tanto trágica quanto divina, submergiram a ilha sob as ondas, apagando-a da face da terra ao longo de uma fatídica transição do dia para a noite. Esse ato não foi meramente punitivo, mas também um símbolo profundo da impermanência de todas as coisas sob a arrogância e o desrespeito às leis universais. A ruína de Atlântida serve como um espelho para a humanidade, refletindo as consequências de se desviar do caminho do equilíbrio, da humildade e da reverência à vida em todas as suas formas. Ora tenha sido tragada pelas águas do esquecimento, Atlântida legou à posteridade um tesouro imaterial de inestimável valor. Este legado, entrelaçado nas fibras do tempo, convoca as gerações futuras a meditar sobre as dualidades de nossa existência, criação e destruição, ascensão e queda, sabedoria e arrogância. A saga de Atlântida, mais do que uma mera fábula, emerge como um farol de advertência e inspiração, desafiando-nos a perscrutar os abismos de nossa própria natureza. Na tapeçaria da história humana, o relato de Atlântida ressoa com ecos de uma civilização que, embora fictícia aos olhos da ciência moderna, detém verdades profundas sobre a essência da condição humana. Historiadores, filósofos e buscadores de mistérios têm perscrutado, através dos séculos, as camadas de significado por trás da narrativa platônica, vendo nela não apenas um mito, mas um espelho das aspirações e falhas de toda a sociedade. A Atlântida convida a uma reflexão profunda sobre o uso do conhecimento e do poder. Em sua história, encontramos o alerta eterno de que o progresso desvinculado de uma ética fundamentada no respeito pela vida, pela liberdade e pela dignidade de todos os seres é um caminho pavimentado para a autodestruição. A ilha submersa simboliza o destino inexorável das civilizações que, ao atingirem o ápice de seu poderio, esquecem-se de que a verdadeira grandeza reside na sabedoria, na compaixão e na humildade. Ademais, a mítica Atlântida serve de inspiração para a busca incessante do ser humano por sociedades mais justas, equilibradas e harmoniosas. Ela nos lembra de que, dentro de cada um de nós, reside a capacidade de criar mundos repletos de beleza e significado, assim como a sombria tendência para a nossa própria ruína. É um convite ao despertar coletivo, ao reconhecimento de que nosso destino comum está intrinsecamente ligado às escolhas que fazemos como indivíduos e como sociedade. O eco através dos tempos. A herança de Atlântida não se limita a uma lição moral. Ela permeia a cultura, a arte, a literatura e as tradições esotéricas ao longo dos milênios. De Platão a poetas modernos, de obras de ficção científica a teorias sobre antigos astronautas, o mito de Atlântida inspirou uma vasta gama de expressões humanas, cada uma refletindo o fascínio perene por essa civilização perdida. Em última análise, o legado de Atlântida reside em sua capacidade de nos fascinar, provocar e inspirar. Ela nos instiga a sonhar com o que poderia ter sido e a refletir sobre o que ainda pode ser. Nesse sentido, Atlântida transcende o âmbito da lenda. Ela se torna uma narrativa viva, pulsante no coração da humanidade, um convite para que cada um de nós se torne arquiteto de mundos melhores. Assim, enquanto Atlântida jaz nas profundezas do imaginário coletivo, seu legado permanece navegando os mares do tempo, um farol para a alma humana em sua eterna busca por significado, beleza e redenção. Que possamos acolher essa herança com a sabedoria e a coragem de quem sabe que, em nossas mãos, reside o poder de moldar o destino, não apenas de nossas vidas, mas do mundo inteiro. A saga de Atlântida, tecida com os fios dourados de sua glória e as sombras pungentes de sua tragédia, ressoa através das eras como um luminoso farol para a humanidade. Em seu esplendor e em seu ocaso, Atlântida reflete as eternas lutas e aspirações humanas, servindo como um espelho para nossas próprias conquistas e falhas. É uma narrativa que transcende o mito, ancorando-se nas profundezas do coração humano com mensagens de poder imutável. Esta antiga história, mais do que uma lembrança de uma civilização submersa, é um chamado vibrante para a consciência moderna. As mesmas ondas que silenciosamente engoliram Atlântida nos desafiam a aprender com seu destino, a refletir sobre as escolhas que moldam nosso mundo. Nos é dada a oportunidade, através da contemplação de seu legado, de forjar um futuro no qual a harmonia não seja meramente um ideal distante, mas a própria essência de nossa existência. Um futuro onde os conflitos cedam lugar à concórdia, onde a discórdia seja transformada em diálogo e entendimento mútuo. Atlântida nos convoca a perceber o conhecimento não como um fim em si mesmo, mas como um farol que, quando guiado pela sabedoria e pela ética, tem o poder de iluminar os caminhos mais obscuros. É um lembrete de que o verdadeiro progresso humano se alcança não apenas através de avanços tecnológicos ou conquistas materiais, mas pelo cultivo do espírito, pela compaixão e pelo reconhecimento da interconexão de toda a vida. Na tapeçaria vibrante de seu legado, Atlântida nos inspira a sonhar com uma realidade onde a beleza, a justiça e a paz floresçam em cada canto do mundo. Nos incentiva a ver além das limitações presentes, a superar as divisões e a construir pontes de entendimento e respeito entre os povos. Este é o chamado de Atlântida, a criar uma sociedade que célebre a diversidade, que honre a Terra como nossa casa comum, e que eleve o espírito humano à sua expressão mais elevada de amor, criatividade e união. Assim, enquanto a história de Atlântida navega pelo oceano do tempo, que ela nos traga a sabedoria necessária para abraçarmos um futuro onde a luz da harmonia brilhe mais forte que as sombras do passado. Que as lições desta antiga civilização nos inspirem a moldar um mundo onde cada indivíduo possa florescer, onde cada ação reflita nosso compromisso com o bem-estar coletivo, e onde o espírito humano acenda as mais altas esferas de realização e felicidade compartilhada. Convido-vos a refletir sobre essa narrativa milenar e a encontrar, nas entrelinhas do mito, as verdades eternas que regem nossas vidas. Que a história de Atlântida inspire cada um de nós a buscar um mundo mais justo, equilibrado e harmonioso. Se essa jornada pelas águas do tempo despertou sua curiosidade ou inspirou reflexões, compartilhe suas ideias e sentimentos nos comentários. Juntos, podemos navegar por esse vasto oceano de sabedoria que a história nos oferece. Não se esqueça de se inscrever no canal, a sabedoria que inspira para mais explorações pelo fascinante mundo das narrativas que moldam nosso ser. Assim, concluímos nossa imersão na história de Atlântida. Que essa antiga narrativa seja um farol a guiar sua jornada em busca de conhecimento e inspiração. Até nosso próximo encontro, onde mais mistérios aguardam para serem desvendados.